Três dias depois Dois mil anos depois Seis horas e meia depois Alguns centímetros depois Segundo dia Terceiro dia Quarto dia Alguns momentos depois Uma eternidade depois Três dias depois Doze segundos depois Três e vinte e oito da manhã Três semanas depois Muitos meses depois Passou tanto tempo que o velho narrador Cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Amanhã Amanhã com certeza Um dia quem sabe Meia noite naquele dia Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Aguarde por favor Enquanto isso Duas horas depois Oito horas e um minuto Tchau 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 Tchau